The Home Point has been updated, please check it on the map. Take off. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio, do canal Drone Legal, estamos voltando aqui o The Gardens Residencial em Piracicaba, no bairro Jardim Elite, continuando a inspeção de obra. Essa é a terceira parte, galera, desta série, acompanhando este prédio. E aí, vamos aproveitar e acompanhar o içamento dessa carga pela grua. Olha que bacana! Vamos vendo aí a grua fazendo o seu trabalho, trazendo essas ferragens para cima. Vamos subindo com o drone e tendo uma visão geral da cidade de Piracicaba. A grua já trouxe a carga, está posicionando ali para que os trabalhadores possam colocá-las no seu devido lugar. Vamos fazendo agora, galera, um giro em torno deste prédio. Olha que bacana, galera! E enquanto nós estamos fazendo esse giro, nós estamos vendo aí a grua se movimentando. E também dá para perceber, através destas imagens, de onde os trabalhadores estão aí, galera. Dá para ver toda a cidade de Piracicaba. Olha que imagem top, galera! Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado aqui no canal. E assim você vai estar ajudando o canal a crescer e o YouTube compartilhar nossos conteúdos com outras pessoas também. Vamos nos afastando do prédio e termos uma visão geral e comparando a diferença de altura deste residencial que está sendo construído aí com os outros prédios no entorno. Olha que alto que ele é, galera! Vamos girando o drone e tendo essas belas imagens aí desse prédio. Agora, galera, vamos tentar chegar bem pertinho de onde o operador da grua trabalha. Vamos chegar mais próximos, vamos aplicar o zoom aqui, galera, para ter segurança, não correr o risco de bater o drone aí na grua. Olha que bacana! Dá para ver lá dentro da cabine o operador, galera, trabalhando lá. Olha que legal! Interessante que bem em cima dessa cabine tem uma máquina de ar-condicionado. Esse rapaz fica o dia todo aí dentro dessa cabine, trabalhando no calor, galera. Deve esquentar bastante, por isso tem que ter um ar-condicionado aí, para dar aquela refrescada. Vamos voltando a imagem aqui, nos afastando e vamos dar um passeio aqui, galera. Vamos nos afastando do prédio agora e vamos fazendo um passeio aqui por essa região de Piracicaba. Estamos passando por sobre a Avenida Independência, galera. No fundo, você consegue ver uma grande parte da cidade de Piracicaba e vamos chegar com o drone. O objetivo agora é chegarmos até o estádio Barão de Serra Negra, o estádio do 15 de Piracicaba. Está bem ao centro, logo acima, e do lado direito, o maior cemitério da cidade, o cemitério da Saudade. É um cemitério bem grande. Mas, nosso objetivo hoje é chegarmos até o estádio Barão de Serra Negra. E vamos aí passando por sobre a Avenida Independência, uma avenida bem importante na cidade, que dá acesso a vários bairros. É, galerinha, aí já conseguimos ver bem o estádio. Ao lado esquerdo aí, Avenida Independência separa o estádio Barão de Serra Negra do cemitério da Saudade. Aqui já conseguimos fazer, então, um giro em volta do estádio e vermos a sua grandiosidade. Ao lado direito, nós temos ali o ginásio de esportes Valdemar Blato Kauskas e também o complexo de piscinas ali e as quadras de basquete que tem ali também, galera. Muito legal. E vamos aí, dando um giro em volta do estádio de futebol de Piracicaba. É, galerinha, já estamos encerrando o vídeo por aqui. Esse vídeo foi bem curtinho. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado no canal. Valeu, galerinha! Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo voo! Um grande abraço e até o próximo voo! Um grande abraço e até o próximo voo!